Contagem regressiva. Falta um ano para Porto Alegre receber cinco jogos da Copa do Mundo. Mas para a cidade ser a grande campeã, é preciso driblar muitos problemas. Desapropriações e até falta de areia atrasam obras. Para a Prefeitura, as transformações urbanas são mais importantes do que os prazos. O palco dos jogos ganha forma e o Beira Rio já mostra uma nova cara. Um veterano em coberturas explica o que uma cidade precisa para garantir a organização do evento. E o setor hoteleiro e taxista garante a histórica hospitalidade gaúcha com os turistas. Veja agora no Editorial Jota. Uma cidade transformada em canteiro de obras. Porto Alegre se prepara para um dos maiores eventos da história. Para a Prefeitura, mesmo com eventuais atrasos, as transformações da capital vão fazer da população porto-alegrense a grande vestidora. Para garantir uma boa Copa do Mundo, a preparação vai além da adequação de estádios. Obras de infraestrutura são necessárias e Porto Alegre virou um canteiro de obras. Mais de 1,5 milhões de habitantes vão ser beneficiados. Porém, até que a população consiga aproveitar as mudanças, vai ter muita dor de cabeça. Ao todo, são 18 obras para a Copa e a maioria iniciou com atraso. Em todo momento enfrentamos atrasos das obras. Ou são ações da justiça, ou são ações de manifestantes, agora a falta de areia, licitações desertas. Esta é a vida real. O que é importante destacar, independente de qualquer coisa, nós consolidamos as obras. Conseguimos fazer com que estas obras acontecessem em Porto Alegre. Bom, é claro que eu gostaria de estar entregando estas obras com muita antecedência. Mas qualquer atraso que porventura venha a acontecer, isto já não me preocupa. O que me preocupava era não conseguirmos fazer com que as obras saíssem do papel. Hoje as obras estão saindo do papel, vão modernizar a cidade. Os principais projetos são na área de mobilidade urbana. As obras vão ser feitas em corredores de ônibus e voltadas ao transporte coletivo. A rodoviária de Porto Alegre vai ser reformada e o terminal deve ser operado por licitação. Além disso, avenidas vão ser duplicadas para melhorar o fluxo de trânsito da capital. Os projetos já saíram do papel, mas nada garante a conclusão. Nós temos a dificuldade na Avenida Tronco, onde nós tivemos dois chamamentos públicos, não tiveram empresas, só agora nós temos uma empresa que vai construir as casas. Quer dizer, nós não podemos avançar uma obra sem ter uma solução para as famílias que moram ali. Então são situações e trabalhamos numa cidade viva. Então nós temos questões, por exemplo, na própria Voluntário da Pátria, onde o IFAM entende que possa ter um sítio arqueológico, vai acompanhando. Então são todos os processos de liberação de área. Nós temos desapropriações que estão andando, retomadas de imóveis, como no viaduto lá da Plínio, onde tem o próprio municipal ocupado que nós temos que retomar. Então são situações que podem ir atrasando um cronograma. Mas em princípio nós trabalhamos muito forte que a gente consiga resolver a maior parte das obras até a Copa. Mais de um bilhão de reais devem garantir a construção da parte material. Mas a questão mobilidade urbana esbarra no principal desafio do governo, lidar com as pessoas. Uma obra importante para a sociedade, importante para todos nós, mas ela não pode criar excesso de problemas para quem é diretamente impactado. Então é nesse sentido, ou seja, a questão social sempre acima. Então sempre quando envolve famílias, realocação de famílias, são exatamente os momentos que tem que ter maior cuidado. Para conferir o andamento e os valores das obras, visite o portal Transparência na Copa e até 2014. O que não atrasa é o palco da festa. As obras avançam e o Beira Rio já mostra a nova e imponente forma do estádio que vai receber milhares de torcedores. Essa é a visão de quem passa por esta avenida hoje em dia. As obras do Beira Rio iniciaram em março de 2012, depois de muita discussão entre a construtora Andrade Gutierrez e a direção do Inter sobre o contrato de reforma do estádio. O orçamento, que inicialmente era de 150 milhões de reais, hoje passa de 300. Em novembro, o estádio foi fechado para a conclusão da reforma. As obras, que tem previsão de término para o próximo ano, causaram problemas para os comerciantes. Mas a expectativa é positiva para o período posterior à reinauguração do estádio. Acredito que agora, após a melhoria do estádio aqui, vai melhorar bastante. Já é um ponto turístico gigante. Agora vai ser mais ainda. Vai ser um ponto de encontro do pessoal, um ponto de visitação, mais do que era antes. Áureo, dono deste bar, ao lado do Beira Rio, também já tem planos para adequar o estabelecimento para a Copa do Mundo. Além de uma nova localização, outras melhorias estão por vir. Para a Copa, a gente vai ter o cardápio inglês, espanhol, a gente vai ter os lanches da Copa, dos times da Copa. Então, a gente está trabalhando junto com o Sebrae nisso aí também. Com mais de 70% das obras concluídas, o Complexo Esportivo do Internacional já mostra uma nova cara. Pronto mesmo é a arquibancada superior e inferior. E o gramado. Outras partes importantes para a finalização, como as membranas usadas na cobertura e as cadeiras, devem chegar a partir do mês que vem. Embora ainda não se saiba a data exata do final da obra, o certo é que o Beira Rio será palco de cinco jogos da Copa. E promete não decepcionar os torcedores. Tá bom, eu sou gremista, né, mas tá ficando bom. Experiência e conhecimento de sobre. Em um período de tantas dúvidas, saiba o que um veterano de seis Copas viu de certo e errado em locais que realizaram o torneio antes que o Brasil. O que é preciso para Porto Alegre brilhar em todo o mundo? Mais de 30 anos de experiência na área do esporte e com a participação em seis Copas do Mundo, nós vamos conversar agora com o jornalista Marco Antônio Pereira. Boa tarde, Marco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria de começar escutando de ti principalmente a questão o Brasil é o segundo país da história que vai conseguir sediar uma Copa do Mundo tão próximo de uma Olimpíada. O primeiro foi apenas nos Estados Unidos. Será que nós estamos preparados para dois grandes eventos em curto espaço? Boa tarde, Bruna. Satisfação é minha de poder estar aqui e conversar contigo com os nossos telespectadores. Eu não sei se nós temos todo esse privilégio, não. Os Estados Unidos com certeza sim, embora não seja o país do futebol. Agora nós já estávamos pleiteando há bastante tempo uma nova Copa do Mundo no país. Ficamos frustrados em 1950, quando perdemos a final para o Uruguai e sempre tivemos essa sede de tentar uma nova Copa do Mundo aqui no país. Agora uma Copa e uma Olimpíada, né? Eu acho que essa Copa das Confederações que está começando agora ela pode nos dar uma amostra assim do que o Brasil pode fazer ou que vai deixar de fazer, ou se está preparado ou não para suportar a pressão e a visita de muita gente. Entende? Que eventos dessa magnitude aí, eles reúnem milhares de turistas milhares de pessoas que vêm para trabalhar também em eventos como esses. Então vamos aguardar para ver. Acho que a Copa das Confederações ela é um pouquinho assim daquilo que pode acontecer na Copa do Mundo, né? É uma van premier daquilo que pode acontecer. Eu não sei, eu acho que tem muita coisa para se fazer tem muita coisa para melhorar mas estamos caminhando bem, penso assim, pelo menos. Entrando nessa questão de cada país com a sua característica qual talvez seria o legado, um legado bacana aí para o Brasil deixar que estejam próximas dessa nossa realidade que a gente está vivendo hoje de obras iniciando com atraso, aeroportos fechando a cada vez que um dia amanhece cheio de neblina que legado a gente poderia deixar? Quando a gente vê nos Estados Unidos, né, aquela neve caindo assim de forma muito forte, os aviões decolando, nem sempre, não é em todas as situações, é claro, alguns aeroportos fecham lá, mas normalmente eles decolam tranquilamente e pousam tranquilamente. Aqui em Porto Alegre nós temos, o nosso aeroporto aqui, desculpem, é uma vergonha. Eu estou acostumado a viajar aqui, cansei de ter voo arremetido aqui em Porto Alegre. E isso são vários aeroportos do Brasil, assim, os aeroportos de Rio e São Paulo hoje têm situação precária. O aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, recebe um número muito grande de turistas e ele funciona, opera de forma muito precária. E as obras de infraestrutura do Brasil também estão muito atrasadas. Nós podemos observar aqui em Porto Alegre. Eu sei que precisa fazer, tem que se tocar e toda vez que se faz alguma obra traz transtorno, traz problema para alguém, eu entendo isso que o prefeito Fortunato está fazendo, é para a cidade. E isso vai ser o maior legado. As obras que ficarem prontas de infraestrutura urbana, essas obras todas, o aeromóvel, o que for feito em termos de transporte coletivo, estrutura, tudo, isso vai ser muito bom. Isso vai ficar para sempre, vai ser uma boa lembrança para nós. E para nós jornalistas que militamos nisso no dia a dia, os novos estádios também vão ser muito bons, porque nós estamos cansados de trabalhar em estádios sem condição nenhuma. A imprensa é muito maltratada nesse país aqui. Nós não temos, e a FIFA exige, graças a Deus a FIFA exige, que os melhores lugares, ou alguns dos melhores lugares em estádios de futebol sejam destinados para a imprensa, porque nós vamos lá contar para o mundo inteiro o que está acontecendo naquele evento. E aqui no Brasil vai fazer um campeonato brasileiro nos estádios? Puxa vida! Eu vi até uma manifestação outro dia de um grande companheiro de São Paulo reclamando que tinha sido maltratado aqui no Beira Rio há uns três anos atrás. Eu até entendo a reclamação dele, mas eu já participei disso. Se eu fosse escolhido da minha lista de trabalho em todos os estádios onde eu já fui intimidado por torcedores, já fui xingado e já tentaram me agredir, eu não entraria em nenhum estádio de futebol brasileiro. Nós vivemos assim um estado de violência dentro do futebol. É uma coisa muito... é bastante lamentável que isso aconteça hoje dentro do país. Entrando nessa questão do trabalho de um jornalista, eu tinha aqui uma pergunta até para lhe fazer, justamente sobre a transmissão dos jogos. Nós temos no momento duas CPIs correndo em relação à questão de telefonia no Brasil, porque nós temos pontos cegos, locais totalmente sem cobertura, como uma imprensa internacional acostumada com outro estilo vai conseguir fazer uma transmissão decente aqui no Brasil? É, esse é um negócio também muito complicado. Nós sofremos muito linhas para transmissão, sistema de transmissão sem fio, essas questões todas ainda nós estamos muito atrasados. Eu estava vendo uma matéria de uma jornalista japonesa que estava falando que os japoneses estão muito bem preparados, eles vieram iniciados de todo e qualquer tipo de equipamento para não ver problema, porque eles já sabiam que aqui a situação é precária no país. Para concluir, Marco, eu gostaria que tu falasse para a gente o que tu considera mais importante para um evento de grande porte dar certo, considerando o público, a imprensa e também essa delegação aí para deixar. Bom, eu acho que a Copa do Mundo, esses eventos são muito bem organizados, porque a FIFA é uma empresa sensacional, isso é a maior indústria do mundo, o futebol. E a FIFA é uma organização incomparável, eu diria assim. O sucesso da Copa do Mundo já está garantido em termos de público, acho que todos os estádios vão acabar ficando prontos, tem talvez um ou outro ainda não dentro dos 100% que a FIFA exige, mas ainda assim vão ficar prontos. Eu acho que de público vai ser um sucesso, como a Copa das Confederações está sendo. Eu acho que nessa questão nós não temos problema nenhum. Quanto às obras, essa questão da mobilidade urbana, isso ainda eu fico em dúvida se isso vai acontecer. Mas eu espero que isso aconteça e eu espero que nós não tenhamos aqui dentro do Brasil muitas reclamações do tipo assim, ah, a delegação do Japão não conseguiu decolar de Porto Alegre para São Paulo ou para jogar hoje ou para treinar, porque o aeroporto do Salgado Filho estava fechado em razão da neblina. Essa era uma coisa que eu não gostaria de ouvir e eu acho que ninguém gostaria de saber que isso estava acontecendo. Mas é bem possível que isso venha a acontecer. Até agora nós não resolvemos essa questão. Marco, eu gostaria de agradecer a tua participação. Com prazer. Obrigada pela vinda aqui no estúdio. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.